a Prefeitura de Guarulhos concurso inscrições a partir de das dez horas do dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e dois até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia três de novembro de dois mil e vinte e dois diretamente no site da Fundação Vunesp solicitação de isenção entre os dias vinte e nove e trinta de setembro vários cargos nível fundamental ensino médio ensino superior previsão da aplicação da prova dia quinze de janeiro de dois mil e vinte e três maiores informações diretamente no site da Banca Organizadora Fundação Vunesp